Essas são as formas orgânicas. Então, primeiro, a gente vai escolher os elementos que a gente quer, tá? E aí, depois, a gente faz as formas orgânicas por trás. Quero a ajuda de vocês também. Tá bom? Vou deixar aqui para vocês verem. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é escolher os elementos. Então, eu posso escolher esse daqui. Vou colocar a mão, porque quando eu coloco o mouse, fica mais escuro. Quero folha de costela de Adão. Quero também uma folhagem que imita uma samba baia. Ó, esse daqui. Tá vendo? Um salgueiro chorão também eu posso. Salgueiro chorão é uma folhagem mais fluida. Depois eu vou pegar para você ver. E aí, aqui, olha, eu tenho várias possibilidades de inspirações. Olha essa folhagem que linda. Olha, também quero essa.